É isso aí, vamo nessa! Mako Rita, agora é com você! Mako Rita! Mako Rita! Ei, que Pokémon é aquele? É o Mako Rita! Eu vou consultar. Mako Rita, um Pokémon no Darkland. Ele nunca desiste, sempre volta a ficar de pé, mesmo sendo derrubado muitas vezes. E a cada vez que se levantar, acumula mais energia em seu corpo. Espera aí, esse cara rejeitou meu desafio só pra ir surfar? Bom, isso acabou.